No castelo E assim desfaço o revelo Dia sul e mar À ribeira eu encosto a cabeça À almofada da cama do tejo Com lençóis por dar-se à pressa Na camparaia e o beijo Lisboa menina e moça Menina Da luz que os meus olhos vêm Tão pura Teus saios são masculinas Varina Bregão que me traz à porta Ternura Cidade a pontos por dada Toalha à beira-mar Estendida Lisboa menina e moça E amada Cidade mulher da minha vida No terreno Eu passo por ti Mas da graça Eu vejo-te nua Quando o povo te olha E subir És mulher Da rua E no baile O mais alto do som Não faz Que soube inventar Aguardente de vida E medrões Que me faz Cãar Lisboa menina e moça Menina Da luz que os meus olhos vêm Tão pura Teus saios são as tuínas Varina Bregão que me traz à porta Ternura Cidade a pontos por dada Toalha à beira-mar Estendida Lisboa menina e moça E amada Cidade mulher da minha vida Música 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 Lisboa, menina, amor, menina, a luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as ruínas, marina, pregão que me traz à porta, amor. Música 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 Música